Alexandre XRE300 Mais um vídeo de passeio de moto Curtindo a estrada Só na tranquilidade Cuidado com a curva Estamos na rodovia BR-101 Sentido Norte Estamos próximo de Ribeirão Imagino eu Aliás, Ribeirão acho que está bem mais pra frente Oxê, que manobra A manobra do cara, velho Pra economizar Miseros centavos A pegar o retorno mais na frente Arrisca a vida dele e a de todo mundo Olha o tamanho do 3.1 Olha o tamanho do 3.1 Cidade de Cambeleira Cidade de Cambeleira Acesso Com acesso Deixa ver aqui a média que a moto está fazendo E até agora 22.3 Eu zerei quando abasteci ontem Voltando do trabalho Aí fizemos esse passeio né Eu saí de Camaragibe Até Palmares Até Palmares Foram 150km E agora já estamos voltando E a média está em 22.3 Somando a média Somando a média na estrada Com a média também na moto parada Aquecendo né Que faz a média diminuir Se eu tivesse zerado Esse indicador de média Com a média No percurso com a moto andando Então essa média estaria bem mais alta Mas aqui eu estou pegando tudo Inclusive a moto parada aquecendo Um salve pro pessoal do GPS Motobru Guiados pelo Senhor Para dar motion Para dar a boa E aqui a direita é Ribeirão Município de Ribeirão Aqui continuamos na BR-101, em frente entra na cidade de Ribeirão Em frente é ali atrás A cara do caminhão também desviou dos remendos E esse caminhão tem suspensão a ar Ribeirão Amém 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 Tchau, tchau. Atrás foi a entrada de Ribeirão e aqui é a saída. Você pode passar pelo centro e sai aqui. Aqui eu posso vir para a direita tranquilo que não tem remenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.